Bom dia! Antes de cada refeição, antes do café da manhã, faça uma pausa, mesmo que a fome lhe tenha despertado com a força de um leão. Antes do almoço, reflita no caminho que cada item do cardápio fez até chegar à sua mão. Antes de cada alimento do dia, seja o três ou seis, faça como o Mestre Jesus, que orava antes do peixe que tomava para si ou distribuía para a multidão. Haja como o apóstolo Paulo, que sempre orava feliz por levar a comida à boca, seja isso em você também um comportamento padrão. Mesmo que você tenha plantado e colhido o arroz, a batata, o café, o kiwi, seja grato. Sem o grande criador, todo esforço se perderia. Seria em vão. Mesmo que não veja aqueles que prepararam o ovo, o feijão, o espinafre, o sorvete, você está perto de fazer uma refeição. Mesmo que nada saiba sobre o itinerário do leite, do queijo, do sal e do açúcar até a sua mesa, reconheça a divina provisão. Esteja só em família ou em grupo, faça algo simples. Eleve ao Deus eterno uma prece de gratidão. Seja-lhe um bom hábito sempre agradecer por sua nutrição. Peça também por aqueles que agora não têm o que comer. E peça a Deus o desejo e a oportunidade de lhes levar logo uma porção. Eu sou Israel Belo de Azevedo e sempre me lembro daquela experiência do povo judaico tão logo retornou do exílio. Bom dia! Obrigado!